É pra Ele, toda a glória que você der é pra Ele, toda a glória que você der é pra Ele. Aleluia Senhor, Santo é o Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor diz que os anjos, eles ficam o tempo todo no céu, não calam de jeito nenhum. E eles dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Glória a Deus. Quem não fez seu pedido onde, faça seu pedido. Daqui a pouco eu estarei no monte, terceira noite no monte, estarei apresentando em nome do Senhor Jesus, toda a sua petição. Eu sei que, se você pudesse estar, você estaria lá. Mas a palavra do Senhor que lemos hoje, foi exatamente Samuel dizendo, se realmente vocês querem, então tome uma atitude. Querem a mudança, então se realmente vocês querem algo novo, então dê o primeiro passo, se mova, faça alguma coisa. Parabéns pelo grupo. Deus abençoe. Continue assim. E ele diz, congregue, saia da normalidade e queira viver o sobrenatural. Ninguém na normalidade vai viver o sobrenatural de Deus. Eu sei que muitas vezes, para alguém aqui vir para a igreja, não é fácil. Porque muitas vezes, não tem o dinheiro da condução para chegar até na igreja. Por quê? Porque a igreja é longe. Mas é a igreja que você se identifica, é a igreja que você ama, é a igreja que você gosta. Diga a você, nunca perca o respeito por essa igreja. Porque a partir do momento que você entende que aqui, esse ministério, ele cuida da sua alma, ele cuida da sua vida. Então, respeite mais ainda e zele mais ainda. Por quê? Porque quando você faz isso, você não está fazendo por mim, você está fazendo por você. Quem está ganhando, não sou eu quem está ganhando, é você. A sua fé sempre vai estar em alta. Por quê? Porque é um ministério que você admira, é um ministério a qual te edifica, é um ministério a qual você se sente presente. Deus presente verdadeiramente. É um ministério que te empurra para frente. Porque tem muitos ministérios que te empurram para trás. Tem muitos pastores que não ministram autoridade e fé sobre a tua vida. Mas o que o Senhor colocou em meu coração de três dias, é porque eu sei que tem uma chave muito grande para destravar sobre a vida de alguém. Eu quero te dizer uma coisa. Que muitas vezes Deus fala com alguém, diz assim, vai lá na casa de fulano, vai ministrar sobre a vida dela, porque eu vou abrir a porta financeira. Aí o coração é tão invejoso que diz, eu não vou de jeito nenhum. Tem gente que é assim. Tem gente que é uma infelicidade. Tem gente que não chora com quem chora. Tem gente que não se alegra com quem se alegra. Mas Samuel entende que ele foi levantado para um propósito. Ele diz assim, realmente vocês querem ver a glória de Deus? Você quer ver Deus fazer? Então me obedeça, ouça o que eu vou lhe dizer. Samuel começa a dizer, faça assim, assim e assim. Se arrependa, deixe as suas práticas, deixe os seus ídolos e venha congregar. Porque quando vocês virem congregar, quando vocês virem para a igreja, eu estarei ministrando sobre a vida de vocês. Estarei pedindo perdão ao Senhor, junto com vocês. Porque o sacerdote é o intermédio de Deus. E ele diz, venha porque eu sei que vai acontecer o milagre. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus, a grandeza do meu Deus. Eu sei o poder do meu Deus. Então o povo decide congregar, o povo decide adorar o Senhor. E a palavra do Senhor diz que, no começo, Então os homens de Keriat e Rearim vieram e levaram a arca do Senhor, a casa de Abinadab. Que ficava na colina, e consagraram Eliezer, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Eliezer foi consagrado para tomar conta da arca. O que era que Eliezer fazia? Todos os dias ele ia lá, passava o pano, mas não tinha noção do poder da arca. Cuidava, limpava a arca. Cuidava da presença, mas não tem aquele negócio. Já estou há um mês, dois meses, três meses na igreja e não vejo nada acontecer. Mas você sente que aqui tem o poder de Deus. Você sente que a presença de Deus é nessa casa. Nunca perca o respeito. Eliezer até cuidou da arca. Eu acho que tinha dia que ele nem ia nem lá cuidar. O dever dele, ele foi consagrado para cuidar, para limpar. A palavra do Senhor diz que os filhos de Eliezer não valorizaram o que o Senhor deu para eles. E o próprio Eliezer não teve autoridade para puxar as orelhas dos filhos que Samuel dá o recado. Quando não se tem autoridade na casa, a destruição é certa. A destruição ela vem sobre a casa. Quando a autoridade que é o sacerdote, ou dono da casa, se não manda na casa. Se você não manda na sua casa, os outros mandam. E não manda para edificar, manda para destruir. Ele chega e vai causar destruição. O satanás, ele é o ladrão. Ele é o que rouba. E ele só vem para quê? Matar, roubar e destruir. A palavra do Senhor diz que a arca foi tomada, a arca foi levada. Foi para Asdor, chegando lá, simplesmente, Deus mandou castigo sobre aquele povo. Passou oito meses lá. E quando passam oito meses, eles começam a contrair agora doenças. E tem gente que não tem jeito mesmo, não adianta. Por mais que a presença chegue, tem gente que está encarnado. Um demônio nele tão grande que ele não se liberta. Porque a presença chegou lá. Mas o povo não quiseram a arca. Não quiseram respeitar a arca. Primeira coisa, quando pegaram a arca, colocaram logo dentro do templo de Dagom. E você conhece a história muito bem. Dagom está de pé, a arca está aqui. Mas no dia seguinte, Dagom está prostrado sobre a arca. Deus manda sinal aí, dizendo, pessoal, se arrependa. Porque, talvez para vocês é um pedaço de madeira. E esse boneco aí que está em pé, pode ser alguma coisa. Mas no dia seguinte, aquele boneco está reverenciando a arca de madeira. Por quê? Porque a arca de madeira representava a presença do meu Deus, do teu Deus. E ele está dizendo, onde a presença está, todo mundo tem que reverenciar. Onde a presença está, todo mundo tem que entender que quem manda é ele. Ele é quem manda. Ele é quem faz. Ele é quem determina. Por isso que Moisés diz, Senhor, qual o seu nome? Ele diz, diz ao povo que eu sou o que sou. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua casa, da tua família. Eu sou o Deus da provisão. Eu sou o Deus que faça o milagre. Eu sou o Deus que muda a tua história. Então diz somente ao povo que eu sou o que sou. E Moisés somente obedece. Não discute e vai lá. Aquele povo não quer negócio com Deus. Até que coloca de pé de novo. A estátua de Baal. E no dia seguinte está atorado lá os pés. Está atorado a cabeça. Está todo despedaçado. Por quê? Porque na presença, se você não respeitar ninguém. Ele lhe tora no meio. Ele lhe tora em dez bandas, se for preciso. A primeira vez ele manda um sinal. E na segunda vez ele faz o quê? Ele tora em dois pedaços, três pedaços, quatro pedaços. Porque com Deus não adianta brabo. Não adianta valente. Com Deus não adianta você dizer que faz do seu jeito. Com Deus não adianta você dizer que o caminho... Ei, você é dono do seu nariz e o caminho que é entre ele é você. A palavra do Senhor já diz que os pensamentos é do homem. Mas a confirmação ainda vem do alto. Não vem da terra. A confirmação não vem do seu pai nem da sua mãe. Mas a confirmação ainda vem do Senhor. Ele manda na tua vida. Ele sempre vai mandar na tua vida. Aquele povo não quer negócio com Deus. Deus manda um sinal para aquele povo se arrepender. E agora eles vão consultar os macumbeiros deles lá. Coloca os deuses dele e diz assim, o que é que nós devemos fazer? Ele diz, reverencia esse deus aí e manda embora. Agora tem que reverenciar, senão o castigo fica aqui. Como? Coloca lá dentro, né? Umas peças de ouro. E eles colocam. E aí libera. Coloca sobre a carroça. E os bois levam a arca. Não tem ninguém para conduzir, porque ninguém é doido nem toca na arca. Porque foram olhar para dentro da arca. Na hora que olharam, aqueles homens morreram. Foram tentar ver o que era que estava dentro da arca. E quem não tem autoridade para entrar nos santos dos santos? Quem não sabe reverenciar os santos dos santos? Então não toca no que você não sabe. Não mexe com o que você não sabe. Não fala do que você não sabe. Por isso que muitas vezes a tua casa está dando errado. A tua família está dando errado. Por quê? Porque tu fala de crente que você não sabe quem é o crente. Falar de crente que não ora é fácil. Agora falar de crente que ora. Deus manda recado e diz assim. Eu vou marcar um encontro contigo, rapaz. Porque você não está tocando nela. Nem ela está sabendo o que você está falando dela. Mas o meu Deus está dizendo assim. Se for preciso, assim como eu fiz com Moisés. Eu descerei para falar com Miriam e Arão. Eu falarei também com pessoas que falam muito, sabe? Tem pessoas que são falastrão mesmo, pastor. E não entende. E muitas vezes perde a benção. Perde o que Deus tem para a vida dele e para a vida dela. Porque fala demais. Por isso que o povo, quando está falando demais lá. De frente ao Mar Vermelho. Deus diz. Manda esse pessoal se calar. Porque eu tenho milagre para fazer. Diga ao povo que essa peleja não é vossa. Mas é minha. Mas para isso eles têm que calar. Porque tem pessoas que murmuram tanto. E Deus está dizendo assim. Quando você calar eu me levanto para resolver. A palavra do Senhor diz que. A arca foi para. Para a casa de Abinadab. Eliazar ficou tomando conta. Eliazar não tem noção. Da grandeza e do poder da arca. E quando ele está ali tomando conta. A palavra do Senhor diz que passa 20 anos. A história não diz que nada aconteceu na casa de Abinadab. Só guardou na casa de Abinadab. Creio eu. Porque eles eram da descendência de Jacó. Os relitas. O povo a qual Deus separou. Por isso que ele estava lá. Por quê? Porque a presença estava na casa de uma pessoa. De um familiar que tem promessa também. Tem pessoas que não é crente. Tem pessoas que. Que simplesmente não entende o poder de Deus. Não é crente. Mas ainda tem um filho que é crente. Tem a esposa que é crente. Tem alguém ali dentro. Que tem promessa. Ou tem alguém que já morreu. Mas tem promessa. Porque Abraão morre. Mas o Senhor diz. A promessa continua de pé. Ele morreu para a terra. Mas para os céus ele está vivo ainda. Para os céus ainda eu vou fazer com que as promessas venham a se cumprir sobre a sua geração. Porque quando Abraão está dentro da tenda. Aí o Senhor diz o que Abraão? Eu quero fazer coisa grande. E para mim fazer coisa grande. Com você Abraão. Eu preciso que você saia de dentro da tenda. Para que Senhor? Ele disse. Eu quero te mostrar um negócio. Sai de dentro da tenda. Abraão quando sai ele diz. Olha para o céu. Conta as estrelas do céu. Ele diz. Eu não consigo contar. Ele diz. Assim será a tua geração. Uma geração de fé. Uma geração que lhe acredita. Assim eu farei sobre a tua vida. Abraão. Você será o pai da fé. Há momentos que Deus vai pedir para você sair. Da sua zona de conforto. Para você ver o milagre que Deus vai fazer sobre a sua vida. A arca passa 20 anos. Ninguém quer nada com nada. Ninguém quer compromisso com Deus. Ninguém. Sabe a arca. É simplesmente um caixote de madeira. Para alguns. Mas para quem sabe. O poder daquela arca. Há. Você não tem noção. Porque a história corria para todo mundo. E pouco se importava com a presença. Os remanescentes são poucos. A palavra do Senhor diz. Que muitos são chamados. Mas poucos são escolhidos. A palavra do Senhor diz. Que muitos são chamados. Mas poucos são escolhidos. E até os escolhidos. Muitas vezes. Depende de uma liderança. De fé. Uma liderança. Que puxa para frente. Porque a palavra do Senhor diz. Que Deus separa 300. Mas quem arrasta os 300. É Gideão. Gideão sempre está à frente. Para arrastar os 300. Para poder ir na batalha. Deus separou Gideão. E os 300. Por mais valente que seja. Ainda tem que ter uma liderança. Ali para estar obedecendo. E para estar ouvindo o direcionamento. Porque Deus é o Deus. Que fala com o líder. Deus é o Deus. Que sempre vai. Sabe. Está em comunhão com o líder. O tempo se passa. E a palavra do Senhor diz. Que se passou quantos anos? 10 anos? 20 anos se passaram. Ninguém se levantou. Para se importar com a presença de Deus. Ninguém se levantou. Para querer nada com Deus. Ninguém se levantou. Para viver o sobrenatural de Deus. E pode ter certeza. Que durante esses 20 anos. A terra não prospera. Nada acontece. Por quê? Porque a presença de Deus. Está desprezada. Eu quero te dizer uma coisa. Se quer ver alguma coisa. Andar para frente. Você tem que chamar primeiro a presença. Você tem que respeitar a presença. Você tem que dizer. A presença é tudo na minha vida. E olha que o professor. Ele já tem dito. Moisés disse. Sem a presença. Nós morre. Sem a presença eu não saio. Sem a presença eu não sou nada. Sem a presença. Não adianta eu sair do lugar. E quando eu estou falando sobre essa história. Aqui já tinha passado a história de Moisés. O povo já tinha saído do Egito. O povo já tinha passado no deserto. O povo já tinha atravessado o Jordão. Moisés já tinha escrito a Torá. Moisés já tinha dito. Deus abriu o mar vermelho. Deus já fez isso. Deus já fez aquilo. Moisés já tinha mandado recado. E todo mundo já sabia. Os reis já sabiam. Todo mundo sabia. Então o recado já era dado. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Moisés diz. Você não tem noção da grandeza e do poder de Deus. E Deus se apresenta através dessa arca. Essa arca é a presença de Deus. Até que um dia Deus levanta. Um Zé Ninguém lá de trás das malhadas. O nome dele é o Rei Davi. Para seus irmãos é apenas o bastardo. É apenas aquele a qual nasceu de um erro do pai e do erro da mãe. E tem alguém aqui que às vezes questiona. Por que Senhor a minha história foi escrita errada? Porque Deus diz assim. Eu quero me apresentar meu filho como Deus poderoso. Que escreve sabe uma história certa. Ei. Enquanto o homem pensa que aqui a história foi escrita errada. Eu sou Deus que dou a última palavra. Por isso que José diz assim. O mal que intentaram contra mim. Ainda que Satanás queira colocar no seu coração. Dizer que não vai ter jeito. Dizendo que a história vai dar errada. Porque você nasceu errado. Você vem de uma geração errada. O meu Deus está dizendo. Eu estou de olho em você. Eu estou de olho na tua história. E quem escreveu a tua história não foi o homem da terra. Quem escreveu a tua história foi o meu dedo. Foi a minha caneta. E você pode perceber que esse povo é rejeitado, é caluniado, é desprezado. E psicologicamente o Satanás quer dizer que você não vale nada. Mas Davi ele somente adora o Senhor. Ele glorifica o Senhor. A fome dele é de tocar a harpa. E quanto mais ele toca, mais ele sente a presença. Quanto mais ele toca, mais ele sente a sua carne estremecer. Quanto mais ele toca, ele sente algo lhe tomar. De uma alegria tão grande que ele diz. Como é bom tocar a harpa. Mas não é a harpa. Mas é uma presença que está comigo. Quanto mais ele tocava, mais ele sentia a presença de Deus. Davi chegou a um nível de comunhão tão grande com Deus. Que Deus ele começa a olhar dos céus e diz. Quem é aquele menino que está tocando a harpa lá embaixo? Quem é aquele menino que está tocando para mim? Porque chegou até a minha. Aquele menino enquanto toca e detilha. Ah, a minha presença começa a descer sobre a vida dele. E o Senhor manda um recado para Samuel. Diz, se levanta Samuel. Porque eu me encontrei. Ei, eu encontrei um rei. Aonde Senhor? Onde ninguém menos esperava. É no palácio? O Senhor diz, não. É aonde Senhor? É no palácio? Ele diz, não. É ali no lugar qual ninguém esperava. É lá de trás das malhadas. É lá onde ninguém esperava. O Senhor começa agora a escrever uma história. Só que a história não acontece um dia para a noite. Mas Davi também não tem pressa. Porque Davi é crente. Davi aprendeu a ser crente. Vem as batalhas. Vem o gigante. Vem as calunhas. Vem pai, vem mãe para reclamar. Para dizer as coisas. E Davi somente obedece. Você vai ver que Davi é obediente o tempo todo. Davi não tem problema de obedecer. O pai diz, vai levar pão para teus irmãos e traz notícias sobre eles. Tá bom pai. Que hora? De madrugada. Sai, sai logo cedo. Tá bom pai. Ok. E depois? Volta para cuidar das ovelhas. Tá bom pai. Então Davi ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Davi não tinha dificuldade. Por quê? Porque no tempo da tua vitória não tem pressa. O tempo da tua vitória Deus já estabeleceu. O que tem para acontecer para a tua vida não vai se atravessar na frente de pai. Não vai se atravessar na frente de mãe. Não vai se atravessar na frente do teu vizinho. Ah, mas se levantou agora uma autoridade. O senhor diz assim, quem manda na autoridade sou eu. Eu faço, eu faço. Do jeito que eu quero, do jeito que eu disser, vai acontecer. Se se levantar o espírito do governador, eu abato ele. Não tem problema. Porque quando eu escolho, tá escolhido. Eu mando no céu, eu mando na terra, eu mando na tua casa. Eu sou o senhor da tua vida. Deus! E Davi entende. Que a melhor coisa. É viver aquela vidinha pacata, tocando e sentindo a presença. Creio eu que Davi, enquanto estava tocando ali. Davi, ele falava em línguas, ele sentia algo. Aí Deus dizendo assim. Enquanto tu louva Davi, eu estou preparando uma história tão bonita para tu. Sabe? Aí Davi fica somente louvando. Davi não sabe de nada. Mas Deus já está dizendo. Coloca um demônio sobre Saúl. E quem vai expulsar? Quem vai expulsar é o pastorzinho de ovelhas. Que está lá do outro lado. Como é a história? É. Enquanto estão procurando Samuel. Enquanto estão procurando sacerdote. Eu tenho o Zeniquem. Que está lá do outro lado. Após eu lhe digo uma coisa. O caminho que Deus abre para tu. Não adianta alguém atravessar na frente porque não tem espaço. Porque Deus já estabeleceu. A tua história eu escrevi. As portas já estão abertas. E o caminho que eu preparei não entra qualquer pessoa. Só entra aqueles que eu quero no teu caminho. Só entra aqueles que eu determinei ao teu respeito. E Davi diz assim. Senhor quanto mais um são. Quanto mais um são Davi tem. Ele diz. Eu quero mais senhor. Para que Davi? É porque é gostoso estar na tua presença. Quando eu estou na tua presença. Parece que as ovelhas não correm para lugar nenhum. Parece que tem um anjo lá cuidando delas. E eu estou aqui. Não sei. Eu não entendo. Quanto mais eu adoro. Mas os dias se passa rápido. Eu nem percebi. Eu cheguei agora. Mas já é hora de ir embora. Por quê? Porque quando está na presença. Quando você entra na dimensão espiritual da presença de Deus. Você entra no tempo cairóis. E você não entende. No tempo cairóis como é que é pastor? É o tempo que para. É aquele tempo que não passa. É aquele tempo que quanto mais você está sentindo a presença gostoso. Muito mais você quer. Você não vê o relógio passar. Você não vê o tempo passar. Quanto mais se passa. Mas eu quero mais. Como é que o culto só demorou 30 minutos? Foi não minha filha. Foi 3 horas. É porque você estava na presença. E quando você está na presença. Você não sente o tempo passar. Ah pastor. E como é no céu? Vai ser desse jeito. Você não vai sentir a presença. Ei. Você não vai sentir o tempo passar. Mas você só vai sentir a presença. E quanto mais você sente a presença. Aí você diz. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Senhor. O tempo cairóis é o tempo de Deus. Por isso que mil anos para você. É um dia para Deus. Mil anos para você. É um dia para Deus. É apenas um dia. Aí Davi não sabe de nada. E Deus escreveu na sua história. O demônio vem sobre Saúl. O pastorzinho vai lá. E começa a tocar. E diz. Meu Deus do céu. Quem é esse menino? É filho de Jessé. É um pastorzinho de ovelha aí. Ele diz. Mas quando ele toca. Eu me acalmo. Quando ele toca. A perturbação vai embora. Quando ele toca. Quando ele toca. Tudo muda aqui dentro de mim. Eu não sei o que é que acontece. Faz o seguinte. Não deixe esse menino mais sair daqui. Todas as vezes que eu estiver perturbado. Chama esse menino para estar aqui. Avisa o pai dele. Que ele não vai mais para casa. Mas ele vai ficar aqui. Aí Davi como é obediente. Davi diz. Sim senhor. O senhor é quem manda. O senhor é quem diz. Porque eu nasci para obedecer. E quem obedece. Aí Deus diz assim. Continue escrevendo a história. Que ele está na posição certa. Porque todos que obedecem. Sempre vai estar. No propósito que Deus escolheu. Todos aqueles que obedecem. Sempre vai estar no caminho que Deus estabeleceu. Ei. Não saia da direita nem para a esquerda. Por quê? Porque os irmãos de Davi diziam. É o que foi que você veio buscar. Eu não. Eu vim buscar apenas trazer um recado. Eu vim apenas buscar recado para meu pai. E vim trazer comida para vocês. Mas se tem alguma coisa para fazer aqui. Eu sinto de Deus. Que eu preciso olhar o que está acontecendo. Davi vai lá e mata o gigante. Davi profetiza. Porque Davi está cheio de Deus. Davi está cheio de Deus até a tampa. Mas Davi não está doido. Nem está morto não. Aqueles que se levantam contra Davi. Eles simplesmente dizem assim. Eu estou tão carregado de Deus. Que eu não tenho tempo para falar de A, de B, de C. Eu estou tão carregado de Deus. Que Deus tem uma missão para a minha vida. E eu não posso me perder tempo com picuinha. Sabe por quê? Porque a picuinha me tira do foco. A picuinha me tira do propósito. A picuinha começa a derramar meu azeite. O azeite que eu busquei pela madrugada. Na fofoca ele vai embora. Aí Davi diz assim. Ei, eu vou somente olhar o que está acontecendo ali. E tu vai para onde? Porque eu sei a tua intenção. Aí Davi diz assim. Fala o seguinte. Eu não quero um negócio com vocês não. Fica aí fazendo a obrigação de vocês. Que eu vou ali dar uma olhada. Na situação. Passa 40 dias. E só quem resolve é o pequeno. É o pastor de ovelha. Só quem resolve é o Zé Ninguém. Que disseram que não era nada bastardo. Mas agora o bastardo começa a criar nome. Como é que é? Deus começa a mudar a história do bastardo. Do sardento. Do filho da outra. Deus começa a mudar a sua história. E Davi continua obedecendo. Quem é que manda aqui? É Saúl. Vamos procurar ele. Aí é perturbado. Não quero saber. Mas quem manda é ele. Diga Senhor. Eu consigo enfrentar esse gigante. Eu consigo resolver esse problema. Como é que é? 40 dias. Os homens grandes que tem aqui. Ninguém resolveu. Você vai resolver. Ele diz Senhor. Eu tenho aliança com o Deus dos céus. O Deus dos céus é maior do que o Senhor. O Deus dos céus é maior do que esse exército todinho. O Deus dos céus. Ele não só manda nos céus. Mas ele manda na terra. O gigante é grande para você. Mas para o meu Deus. Esse gigante não é nada. Para o meu Deus. Esse gigante não é nada. Porque se Deus quiser. Ele não permite nem que eu chegue. Se for para o gigante me matar. Ele não deixa nem eu chegar perto. Por quê? Porque simplesmente ao levantar das minhas mãos. Eu faço com que ele veja fulminado. Ele pode ser fulminado. Ele pode simplesmente dar um infarto e morrer. Mas matar quem tem promessa. Matar o da vizinha aqui que toca para o Senhor. Mata não meu amigo. Matar o da vizinha. Qual o Senhor já livrou do urso. Já livrou do leão. Não mata não. Sabe por quê? Porque se fosse para morrer. Eu tinha morrido quando o urso chegou. Se fosse para morrer. Eu tinha morrido. Quando o leão chegou. Mas se o Senhor me livrou do leão. Se o Senhor me livrou do urso. Ah o Senhor também vai me livrar desse gigante. O Senhor vai me livrar. Porque eu tenho promessa. Davi já sabia que estava com um são na vida. Davi já tinha recebido a unção de rei. E Davi já sabia que Deus ia cumprir as suas promessas. Creio eu que Davi agora desafiou em Deus. E disse assim. Se realmente Davi. Só ele mais ou menos. Eu acho que ele disse assim. Se realmente há um são de Samuel. Que desceu na minha vida. Que eu senti. Eu machei. Pulei. Rodei. Porque a palavra do Senhor diz. Que quando Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Davi. O Espírito Santo toma conta Davi. É. E o Espírito Santo quando toma conta. Não tem como. Você não segura as línguas. As línguas saem automático. Você pula. Marcha. Roda. O Pentecostal ninguém segura. O Pentecostal é Deus purinho na vida dele. Não adianta mais. O Pentecostal já não é mais carne. Mas é Espírito puro. E o Espírito. E a carne. Ai por que pula pastor? Porque a palavra do Senhor diz. Que quando. Deus se apresenta no monte. O monte estremecia. E você é o que? Você é pó cinza. Você é barro. Quando a presença chega as carnes. E não suporta. Ai você começa a vibrar. Ai você começa a tremer. E fica fora de controle. Por que? Porque quem está em você é mais poderoso. Quem está dentro de você é mais forte. Não adianta querer entender o trabalhar de Deus. Você não vai entender. Você não vai compreender. E Davi cheio da presença. Davi enfrenta o gigante. E Davi agora. Ele vence o gigante. O nome dele começa agora. A ser conhecido. O pai não paga imposto. A família não paga mais imposto. E Davi agora casa com a filha do rei. E a história começa a ser mudada. Davi era Zé Ninguém. Mas agora ele é Gerro. Do rei. Casa com a filha do rei. Mas só que não para por aí. A história continua provando Davi. Davi agora era pastor. Davi é Gerro do rei. Será que Davi continua sendo obediente? Porque tem pessoas que no meio do caminho começam a desobedecer. Por que? Porque simplesmente já sentou numa cadeira que ele queria. Simplesmente já chegou no patamar que ele sonhou. Que ela sonhou. Meu cargo era só esse aqui. Já consegui. Tá bom. Mas Davi diz assim. Não. Eu tenho algo dentro de mim. Que é mais forte do que eu. É o que Davi? Um espírito de adorador. Eu estou sentado na cadeira. Mas a minha vontade é de ir lá para o mato orar. Eu estou sentado na cadeira. Mas a minha vontade é de ir para o monte agora. E dizer ao Senhor. Que eu não sou nada. Eu sou pó, sou cinza. Como é que é doide seu? Não. É a presença. É o que eu carrego. O que eu carrego é mais forte do que eu. Ei. Dá vontade. Agora simplesmente deu-me sobrebecer. Mas não entra. Isso não entra. Até as conversas vêm. Mas mulher. Você é importante. Você é alguém. Você canta bonito. Você é a prefeita da cidade. Você é a vereadora. Você é o vereador. Você é a juíza. Você é a advogada. Você não precisa disso. Mas quem tem a presença. É você dizendo que ela não precisa. Que ele não precisa. E um negócio lá dentro. Dizendo que você precisa sim. Que você é pó e é cinza. Você é pó e é cinza. Você precisa sim. Porque você não é nada. Diante de Deus você não passa de pó. Diante de Deus você não passa de pó. Ei. Ei. Aí enquanto Davi começa a alimentar o seu coração. E dizendo que não é nada. Ele senta na cadeira. Mas não é nada. Ele casa com a filha do rei. Mas não é nada. Ele continua dizendo. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Quem é? É Deus. Deus é na minha vida. Eu só estou aqui porque Deus me trouxe. Eu só trouxe aqui porque Deus quis. Eu só estou aqui. Ei. O espírito de gratidão não sai de dentro de Davi. O espírito de gratidão correga. Ei. Caminha com Davi lado a lado. Caminha com Davi do lado. E dizendo Davi. Seja grato. Seja grato. E reconheça que você não é nada. Reconheça que você não é nada. Enquanto Davi pensa que não é nada. Aí Deus diz. Continua escrevendo a história. Porque o homem não mudou. O homem ainda é o mesmo das malhadas. O homem ainda é o mesmo. Enquanto me adorava. Não mudou nada. Mas ele está com a televisão boa. Ele está com o dinheiro. Ele está com o carro. Mas ele continua vindo para a igreja. Ele continua me adorando. Ele tem as coisas. Mas ele não vai para a praia. A prioridade é o Senhor. Ele continua na igreja. Na presença de Deus. Por quê? Porque a história tem que continuar. A história tem que continuar. Enquanto você continua na mesma posição. Ah. Pode vir carro. Pode vir o que for. Mas a minha posição é essa. A minha posição não muda. Venha. Pode vir ouro. Joia. Pode vir o que quiser. Eu posso ganhar prata. Posso ganhar ouro. Posso ganhar dinheiro. Mas dinheiro, prata e ouro. Não me ganha. Porque quem está dentro de mim. É maior do que o dinheiro. É maior do que a prata. É maior do que o ouro. Quem está dentro de mim. É mais poderoso. Ei. Eu quero te dizer uma coisa. O que o dinheiro. Não conseguia. Tirar de Saúl. O que o reinado. A coroa. Não conseguia tirar de Saúl. A presença. Quem estava sob o pastor. Somente em chegar. E tocar a sua harpa. Já saia todos os demônios. Do palácio. Não suportava a unção. Que estava na vida de Davi. Eu quero te dizer. O pastorzinho. Quando chega ao palácio. Todos os demônios. Batem retirado. E diz. Sai daí. Porque aquele pastorzinho. Chegou. Eu quero te dizer uma coisa. Que Deus. Vai fazer com que o seu nome. Seja escrito lá no inferno. Cuidado. Tenha cuidado. Que esse aqui. Você não pode mexer. Esse aqui. Não adianta você mexer. Aí tem gente. Ah. Mas pastor. Eu não quero ser conhecido pelo diabo. Quando a unção vir na tua vida. Vai ser automático. Deus vai apresentar você para o diabo. E dizer. Nesse daqui. Você não toca. Ei. Olhe bem para ele. Olhe bem para ele. Para você gravar diabo. Olhe bem para ele. Satanás. Nesse daqui. Você não toca. Deus vai fazer questão de te apresentar para o diabo. Na casa dele você não chega. Na casa dele você não toca. Na família dele é minha. Ele é meu. Por quê? Porque a sua alma e o seu espírito. Só que é uma coisa. É me adorar. A alma dele e o seu espírito. Só que é uma coisa. É glorificar o meu nome. Não tem ouro. Não tem prata. Não tem nada. Que entre na sua mente e no seu coração. Aí a palavra do Senhor diz assim. Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. E aonde está o teu coração? Porque tem pessoas que dizem assim. Pastor. Queria tanto que o Senhor voltasse hoje. Não é porque eu estou depressivo. Estou doente. É porque esse mundo não tem mais graça. Não tem mais sentido esse mundo. Porque a presença é tão grande. Que você não. Piada. Festa. Nada te agrada. Nada te preenche. Por quê? Porque o teu chamado é muito forte. O teu chamado é muito diferente. Aí Davi começa. Aí diz assim. Saúl. Meu rei. Meu senhor. O que o senhor quer? Davi. Eu quero que ele limpe meus sapatos. Agora. Toque a arpa para mim. Agora. Davi. Vai. Vai fazer isso. Davi. Sim senhor. Davi. Vai para ali. Sim senhor. E Davi. Já era um gi da rei. Mas estava servindo. O rei. Davi estava servindo o rei. Mas nenhum momento subiu para a cabeça de Davi. Deus sabia. E Davi o tempo todo. Vai para lá. Vem para cá. Aí tem hora que a gente não consegue esconder. A unção que está na nossa vida. Tem hora que todo mundo vai perceber. E vai dizer. Rapaz. Tem coisa errada aí. Saúl é desmantelado. A arca passa 20 anos na casa de. De Abinadab. Saúl pouco se importa com a presença. Saúl não está nem aí para fazer culto para Deus. Saúl não está nem aí para fazer uma reunião para falar sobre Deus. Aliás. Saúl não está nem aí. Saúl nem se importa com as coisas de Deus. Tem uma arca abandonada. Que fique para lá. Eu quero conversar com uma arca. Deus conhece quem é adorador. Deus conhece quem realmente. E olha que você vai ver a história de Saúl. Saúl foi profeta. Saúl profetizou. Saúl quando sai da casa de Samuel. Já sai profetizando. Aí Samuel diz. Se prepara porque tu vai. Tu vai encontrar os homens descendo do monte. E eles estavam orando lá. E quando tu encontrar esses homens. Tu vai profetizar para eles. Deus vai te tomar no espírito tão grande. Que você vai profetizar. Mas não se engane com isso. Porque nem todo mundo que profetiza. É homem de Deus. É mulher de Deus. Cuidado. O homem e a mulher de Deus. Ela não quer se parecer. Ela fica no cantinho. E quem é que apresenta? É Deus. O profeta Eliseu. Quando Namã chega. E diz assim. O profeta resolve teu problema. Ele diz. Pega ouro. Pega prata. Porque eu vou comprar o profeta. Eu só volto com o meu milagre. Quando chega lá. Pensando que o profeta. É um geazi da vida. Pensando que é qualquer pessoa. Aí o profeta diz. Eu não quero nem ver a cara desse. Desse Zé Mané. Porque a intenção dele. Deus já me revelou a intenção dele. Aí ele diz assim. Eu pensei que ele ia sair. Ia falar comigo. O problema é que a tua intenção veio errada. Tu pensasse que o homem de Deus. E a mulher de Deus. Ia se vender. Porque homem e mulher de Deus. Não precisa se vender. Porque o meu Deus. Ele é dono do ouro. E da prata. Se o teu Deus não é. O meu é. E se for. Precisa esperar o tempo. Eu espero o tempo. Não tem problema. Mas chegou a oportunidade. De você crescer. Que é isso. A oportunidade de eu crescer. Deus não vai deixar o passado. Na hora que eu chegar. Eu vou entender. Ah. Vai se bater. Eu vou entender. Que Deus está no negócio. Não tem como escapar não. Não adianta não. Mas alguém está dizendo assim. Mas é uma oportunidade agora. De tu crescer. Mas o Senhor está dizendo. Não entre. Porque quando eu estiver no negócio. Eu vou dar um sinal para você. Assim como eu fui com o Gideão. Eu darei sinal para a tua vida. Eu darei sinal para a tua vida. Pela madrugada. Se for preciso. Eu falo. Pela madrugada. Se for preciso. Eu me apresento. Mas o sinal que você pedir. Eu vou lhe dar. E o que eu estabeleci para a tua vida. Não adianta. Que ninguém pega. Ninguém pega. Davi é obediente. Ou obedece a Saúl. Davi é muito obediente. Davi descobre que ele vai suceder. Aliás. Saúl descobre que Davi vai suceder ele. Por quê? Por quê? Saúl não quer negócio com Deus. E Davi é uma. É uma pessoa estranha. Davi é uma pessoa. Que está totalmente diferente dos outros. Ele olha para todo mundo. Mas quando ele olha para Davi. Ele vê o brilho do Espírito Santo. O carnal diz assim. Meu Deus. Tua pele está tão bonita. O que é isso? Não entende. Teu rosto está sem espinha. Está tão bonito. Tu está feliz. Está alegre. Eu sinto. Tu não está rindo. Mas eu sinto que tu está feliz. O que é que tu tem? É. Eu sinto uma paz. Quando eu estou perto de você. Eu sinto. Vem mais vezes aqui para casa. Porque é gostoso. Tu estás aqui em casa. É gostoso. Ou então você diz. Vem mais aqui em casa. Porque é tão bom estar perto de você. Eu sinto a paz. Mas é não. Todas as vezes que Saúl se encontrava com Davi. A presença de Deus mostrava. Dizia assim. Esse é um menino separado. Esse é um menino peculiar. Aí quando Saúl descobre. Que Samuel. Ou que Davi agora. É simplesmente. O homem a qual Deus está de olho. A qual Deus já separou. O homem segundo. O homem segundo o coração de Deus. Ele descobriu. A unção. Quando vinha na tua vida. E alguém. Que não quer ver você. Bem sucedido. Bem sucedida. O ministério. Quando começar a crescer. Tenha certeza. Que vai se levantar da direita. Da esquerda. Vai levantar de todo lado. Vai começar a inventar a história de pastor. Vai começar a inventar a história da tua vida. Vai começar a inventar a história. Vai começar a escavar. O teu passado. Para ver se consegue denegrir a tua imagem. Aí o que é que acontece. Davi. Saúl descobre que Davi. É quem vai suceder ele. Mas. Saúl começa agora. Dizer. Coloca Davi em tal lugar. No mais difícil. Para ver se ele morre. Coloca Davi ali. Coloca Davi lá. Coloca Davi. Entendeu? Dá um jeito para ele sumir. Mas você não entende. Que quem carrega a presença. Ele anda protegido. Mil cairão ao seu lado. Dez mil à sua direita. Mas você não será atingido. A palavra do Senhor diz. Que Deus dá ordem aos anjos. Ao teu favor. E ele diz assim. Os anjos se levantam. Somente para trabalhar. Ah meu filho. Enquanto Satanás levanta. Dez demônios. Eu mando uma legião de anjos. Somente para te proteger. Satanás não vence para mim. Porque o que caiu do céu. Só foi a terça parte. O restante está aqui. Para acabar com tudo. Se for preciso. Eu quero te dizer uma coisa. Ainda que se levante. Contra a tua vida. Ainda que tenha descobrido. Que você agora vai decolar. E não adianta te segurar. Por quê? Porque você está debaixo da obediência. Ah Saul continua dizendo. Agora coloca Davi. Davi vem aqui. Vai para ali Davi. Ele disse. Eu vou Senhor. Ah mas o lugar é perigoso. Não. Perigoso sou eu. Quando eu chegar naquele lugar. Perigoso sou eu. Quando eu chegar naquele lugar. Se tiver demônio. Vai sair. Se tiver perturbado. Vai cair por terra. O que tiver lá. Vai sair. Por quê? Porque maior é quem está conosco. Maior é quem está contigo. Do que os que estão lá perturbados. Maior é o meu Deus. Maior é o meu Senhor. E Davi vai. E Saul tenta matar Davi. Saul diz. Nós temos que matar ele. Aí Deus pega. Deus pega. E coloca Saul. E Davi sabendo já que. Que Saul quer matar ele. E agora já tem os amiguinhos de Davi. Dizendo assim. Vamos matar ele primeiro. Por quê? Porque o intuito de. Se você receber ameaça. O intuito é você matar primeiro. O que é que o mundo diz? Primeiro você tem que matar. Antes que ele mate. Não é a ideia que Satanás coloca na cabeça? É ou não é? Mas aí o Senhor o prepara e diz assim. Eu vou ver se esse cara é crente. Quem sabe se ele não se desviou agora. Quem sabe se nessa altura ele já se desviou. Por quê? Os amigos tudo assim no pé do vidro dele, né? Porque diz assim. Que as más companhia. Corrompem os bons costumes. Você foi educado. Você foi crente. Até 20 anos. Mas por conta que você andou com pessoas que não são crente. Com pessoas que não são. Do mesmo nível espiritual que você. Agora você se desvia. Aí Deus diz assim. Faz o seguinte. Vamos testar Davi. Eu não sei o coração do Davi. Deuteronômio capítulo 8 diz assim. E Deus colocou o povo no deserto para provar o que tinha no seu. Deus humilhou. Deus fez passar fome. Deus fez ele sofrer. Pra quê? Pra provar o que tinha no seu coração. Por quê? Todas as vezes que você passa uma prova no deserto. Deus te observa. Pra ver se você murmura. Pra ver se você reclama. E pra ver se você diz as coisas com Deus. Porque Deus é independente. Deus ele sempre vai ser Deus. Independente da situação. Independente que tu tenha dinheiro ou que tu não tenha dinheiro. Independente que você esteja na UTI ou que você não esteja na UTI. Ele permanece o mesmo Deus. Mas eu não quero adorar. Ele é o mesmo Deus. Mas eu quero adorar. Ele é o mesmo Deus. Quem precisa de Deus. Deus não precisa de você. Você que precisa de Deus. Deus está lá no trono e você está aqui. Sabe? Dizendo as coisas. E ele está onde? E ele está vivendo não? Ah, eu não quero servir a ele não. Deixei ele pra lá. Aí Deus disse. Problema seu. Problema seu. Quem está perdendo não sou eu. Quem está perdendo é você. Mas eu já provei o meu amor por você. Eu já provei o meu amor por você. Eu já provei. Você vai obrigar alguém a amar você sem ninguém querer? Você não vai obrigar. Me ame. Me ame. Deus não quer isso. Deus não vai pedir pra você. Me ame por favor. Me ame. Não. Deus não vai pedir. Deus vai dizer. Meu filho. Ande por onde você quiser. Vá-se embora. Faça o que você quiser. Aí Deus diz assim. Vamos provar Davi mais uma vez. Coloca Saúl de frente a Davi. Porque Davi já escutou muita coisa. E Davi já escutou que tem que matar Saúl. Vamos ver se Davi ainda é crente. Se Davi ainda é o mesmo pastorzinho de ovelha. Porque enquanto ele era pastor. Ele era obediente. Enquanto ele era pastor. Ele obedecia. Ele fazia conforme o que eu coloquei no seu coração. E Davi. Agora é provado mais uma vez. E enquanto. Saúl ele vai pra caverna. Fazer o que? Não vou dizer. Vai fazer suas necessidades. E quem está na caverna escondido lá. Quem está na caverna escondido. Enquanto Saúl vai fazer suas necessidades. Quem está na caverna é Davi. E Davi vê quando ele vem. Baixa as calças. Davi vê quando ele se abaixa lá. Aí Davi chega de finil. Né? Está lá no escuro. Davi chega de finil. E corta um pedaço do manto. Do manto dele. Da orla dele. Davi cortou. E simplesmente Davi agora. Deixou ele embora. Quando ele vai numa distância bem grande. Aí Davi diz. Meu senhor. Quem é você? Teu servo. Eu sou teu servo senhor. Como é que é a história? O cara querendo matar tu. E dizer que é servo dele? Sim senhor. Eu sou teu servo senhor. Senhor. Eu quero te dizer uma coisa senhor. Deus me entregou você em minhas mãos hoje. E aqui está a prova. Olha na orla. Vê se não está faltando esse pedaço. Eu poderia te ter matado. Mas eu tenho um chamado. E só quem pode matar. A ungido do senhor. Só quem pode tocar. A ungido do senhor. Somente o senhor. Eu não coloco a mão no senhor. Mas eu quero dizer para o senhor. Que eu sou obediente. Ei. Para de pensar que eu sou teu inimigo. Eu não sou teu inimigo. Eu sou aquele que quer te ajudar. Enquanto Satanás tomou conta de Saúl e disse. Não. Você quer me tirar do trono. Você quer acabar comigo. Mas Davi está pensando. Deus. É contigo daqui para frente. Porque nele eu não toco. E Deus olha assim e diz. Realmente Davi é homem de Deus. Agora Davi me surpreendeu. Que Davi é homem sanguinário. Davi matou muitos. Mas ele disse. Sobre Saúl. Eu não boto a mão. Sobre Saúl eu não mexo. Porque só quem tem com os ungidos. Mesmo de mantelado. Só quem pode mexer é Deus com ele. Ei. Eu estou fazendo uma diferença. Preste bem atenção. Enquanto em Asdorde. Ninguém queria compromisso com Deus. Deus mata. Deus castiga. Mas Davi estava mexendo agora no homem. Que foi levantado por Deus. E ele estava de mantelado. Estava desviado. Estava. Davi poderia ter matado. Poderia ter matado. Davi teve a chance. Deus entregou em suas mãos. Mas Davi não colocou a mão. Por quê? Porque ele disse. Se Deus realmente. Separou a cadeira para mim. Eu não preciso matar ninguém. Eu não preciso atropelar ninguém. Se Deus prometeu a cadeira para mim. Que Deus faça o caminho. Por quê? Assim como ele abriu o caminho no Mar Vermelho. Assim como ele abriu o caminho no Jordão. Ele também vai abrir caminho. E eu vou chegar na cadeira que ele prometeu. Eu vou chegar no lugar que ele determinou. Eu vou chegar aonde o Senhor estabeleceu. Mas eu continuo crente. Se for para ficar aqui e não sentar na cadeira. É melhor não sentar na cadeira e ser crente. É melhor continuar aqui Senhor te adorando. Tocando a minha arpa. É sendo somente. Ah Senhor. O gerro do rei. Do quê? Ter que matar alguém para poder sentar na cadeira. Não. Deus não te chamou para matar ninguém. E tem gente que quer matar os outros espiritualmente. Para poder sentar na cadeira. Para poder atropelar. Para poder acontecer. Porque tem promessa. Porque o profeta disse isso. O profeta disse aquilo. Mas meu amigo. A história não é assim. A história não é assim. A tua essência se sair. A história muda. Se a tua essência sair. Aí Deus diz assim. Coloca aí uma vírgula. E começa a escrever outra coisa aí. Por quê? Porque eu percebi que o coração dele mudou. Vamos agora primeiro fazer o quê Senhor? Coloca uma vírgula nessa história. E começa a escrever aí. Para ele passar umas três vezes no deserto. Para ver se ele volta o que era. Só para ele. Então Davi não muda. Pela segunda vez. Deus vai provar Davi de novo. E Deus entrega Saúl. Nas mãos de Davi. De novo. E eu preciso encerrar. Que as horas já se foram. Davi não mata Saúl. Davi não mata Saúl. A segunda vez ele disse. Mais uma vez. Meu Senhor. Ele não me chama. Ele não me chama de você. Ainda que esteja caído. Respeite. Ainda que esteja. Sabe. Prostado. Respeite. Que é unção. É uma vez só. E depois que é dada a unção. Não tira mais. Se Deus levantou. Levantou. Serviu. Serviu. Se caiu. Não fala nada. Porque quem vai ter com caída é Deus. Não mexe. Não toca. Deixa para lá. Segue tua vida em paz. E. O que ficou para trás. Ficou e acabou. Vida que segue. Né ou não é? Vida que segue. E Davi não mata Saúl pela segunda vez. E Deus olha assim para. Para Davi. E diz. Verdadeiramente. Tu não mudaste. A essência é a mesma coisa. A essência continua a mesma coisa. Aí Deus destrona Saúl. Saúl se mata. Pega a espada e se mata. E agora. Começa agora o caminho sendo aberto para Davi. Davi ele senta. Na cadeira. Que tanto foi prometida. O povo diz. Saúl. Tu é meu. Tu é o nosso rei. Faz tempo. Porque quando Deus quer. Deus inclina o coração do povo. Por isso que eu digo. Quando é para fazer sucesso. Não precisa você colocar na mídia social. Deus inclina o coração do povo. Para poder o povo entender. Que você é mulher de Deus. Que você é homem de Deus. Que você é a pessoa separada que ele escolheu. Davi. Já tinha sofrido tanto. Que ele disse. Esse negócio de rei. É tão difícil. Eu não quero mais não. É difícil demais. Mas ele. Dorme. E acorda. Aí o coração dele diz assim. Tem que cuidar do povo Davi. Você tem promessa. Você é rei. Acorda pelo amor de Deus. Aí chega. Chega na porta de Davi. E diz assim. Davi. Tem uma turma aí Davi. Dizendo que tu é o senhor deles. Meu Deus do céu. Davi não queria ser rei mais. Que o sofrimento foi demais. Mas o povo chegaram e disseram. Disseram assim. A gente vai consagrar você. Rei. Da nossa cidade. O povo começa a referenciar Davi. Sem ele querer. Davi é respeitado. Mas ele carrega uma essência. Que nunca sai dentro dele. O salmista. Ele no salmo 51. Ele disse. Pequei senhor. Então crie em mim o coração reto e sincero. Ele começa a falar muitos salmos. E dizer. O choro dura uma noite. Mas a alegria ela vem pela manhã. Ele é crente. Ele é crente. Ele é crente. O cara é crente. Quando ele senta na cadeira. Ele reina em Judá. E depois ele toma a cidade de Jerusalém. E quando ele chega na cidade de Jerusalém. Ele diz. Aqui é a cidade de Davi. Aqui é o lugar. A qual Deus estabeleceu. Aqui é o topo. É o ápice. Que Deus determinou para a minha vida. E na hora que ele senta na cadeira. Ele senta lá na cadeira. Aí quando ele senta. O Espírito Santo de Deus diz assim. Davi. Tu mudaste Davi. Aí ele diz. Não mudei não senhor. O que é? Ele diz. Davi. E Davi. Você está errado. Tenta lembrar de alguma coisa Davi. Tenta lembrar de alguma coisa. Aí ele diz. Meu Deus. Me perdoe. Ele sai da cadeira. E diz assim. Meu Deus. A tua presença senhor. Onde é que está a tua presença? Eu não posso reinar sem tua presença. Porque o reino pode cair amanhã. Eu estou na cadeira. Mas eu posso ser destronado amanhã. Meu Deus. Junta o povo. Pega carro. Pega tudo aí. E agora vamos buscar a arca da aliança. Porque faz 20 anos que a arca está esquecida. E a arca é a presença de Deus. A arca é tudo que eu preciso para reinar. Não adianta. Eu sou crente. E crente tem que honrar a presença. Mas Saul não quis compreender. Eu não quero saber de Saul. Eu não quero saber de fulano. Eu não quero saber de ar. Eu quero saber da essência que está dentro de mim. Eu quero saber do que o senhor já preparou para a minha vida. Então Davi prepara carro de boi novo. Prepara tudo. E vai buscar a arca da aliança. E quando chega lá. Coloca em cima. A intenção é boa. Ele foi nas pressas buscar a presença. E quando ele chega lá nas pressas. Pega a arca da aliança. Coloca em cima do carro de boi. E quando vem. Os boi tropeçam. Até então era somente o caixote de madeira. Mas quando a arca vai caindo. O que usar toca. Usar é fulminado na hora. Aí Davi diz. Misericórdia. A presença está aqui. A presença continua conosco. A presença fulminou agora. Aquele que não respeita a presença. Será fulminado. Ah como é que é isso. Pachor começa a morrer espiritualmente. Daqui a pouco não crê mais em nada. E simplesmente daqui a pouco. Ah só o que resta para ele é um UTI. O senhor bota o outro dia na UTI. Aí diz assim. Meu filho lembra do primeiro amor. Lembra das malhadas. Lembra de tudo. Lembra quando você é minha adorada. Lembra. Lembra. Deus ele marca encontro. Deus ele vai trabalhar. E não pede licença. Nem para mim. Nem para você. E não adianta questionar e dizer. Deus. Mas não era para ser assim. Não. Deus faz como ele quer. Ele manda onde quer. E é conforme ele quer. Não adianta. Você é muito pequeno. Para pensar na grandeza de Deus. Sabe por que existe o ateu? Eu estava até falando. Sabe por que existe o ateu? Porque ele não consegue entender Deus. Se ele não consegue entender. Aí ele diz. Eu não acredito que ele existe. Porque Deus. Ele chamou você para crer. Para poder depois ver. Ele chamou Abraão para. Crer. E depois ver. Então não adianta querer entender Deus. Você tem que sentar aqui. Ouvir. Obedecer. E praticar. Ah. Mas eu quero entender Deus. Então meu amigo. Vai. Vai para outro lugar. Vai para. Porque aqui não é o lugar de você entender Deus. É o lugar de você viver o milagre. E milagre não se explica. Milagre não se entende. Você tem que entender que Deus é tão grande. Que a sua mente é tão pequena. Que não consegue entender a grandeza dele. Você nunca vai entender a grandeza dele. Davi. Ele vai buscar a presença. E quando ele vai buscar a presença. Que é a arca. Né. A palavra do Senhor diz. Que ela vem. Quando o Zá toca. O Zá morre. Por quê? O Zá há tanto tempo. Pensa que a. A arca da aliança. É somente um caixote de madeira. O Zá morre. E quando o Zá morre. Aí Davi para. E diz. Meu Deus. Eu fiz errado. Eu errei. Espera aí. Vamos voltar para casa. Deixa a arca. Aí diz assim. Davi. Só quem pode tocar na arca é um levita. E onde é que tem um levita? Ô Davi. A gente parou na frente da casa de um. Quem é? Obede é um levita. Meu Deus do céu. Ele sabe respeitar a presença. Ele sabe o que é a presença. Aí Davi diz. Então chama ele para pegar. Porque se alguém pegar morre. Chama. Chama ele para pegar. E botar na casa dele. Aí o levita vai lá. E Deus dizendo. Davi antes de eu chegar no reino. Eu quero escrever uma história. Eu quero mostrar que aqui não é um caixote de madeira. Mas aqui é a minha presença. Que muda a história. Muda o decreto. É um Deus que muda toda a situação de uma família. E simplesmente Obede é dom. Coloca dentro de casa. Quando ele coloca dentro de casa. Davi volta para o reino e diz. Meu Deus do céu. Como é que eu faço para ir buscar a arca? E Davi fica martelando. E agora começa a consultar os pergaminhos. Começa a consultar a Torá. Começa a consultar tudo o que Moisés falou. E aí Moisés diz assim. Primeira coisa. Só quem pode carregar a arca da aliança. A presença de Deus. É os levitas. E como é que é isso? Os levitas tem que colocar os seus ombros e andar. E reverenciar. Os levitas não podem andar calados. Os levitas tem que carregar a presença. Colocar nos ombros. E ir louvando. Mas pode se cansar? Não. Não pode se cansar. Se se cansar. Pega o outro. Mas não pode parar de adorar. Tem que adorar o tempo todo. Tem que adorar o tempo todo. Mas Senhor. Mas ele consegue? Consegue. Porque quando ele carrega a presença. Ele tem uma força sobrenatural. Quando ele carrega a presença. Ele tem uma ousadia sobrenatural. Quando ele carrega a presença. Ele tem um são. O cansaço vai embora. Ei. A depressão vai embora. Tudo vai embora. Ele é diferente. O levita é diferente. Você vai perceber que o levita. Ele chora. Ele ora. Mas ele sabe que quando ele abre a boca. Ele é renovado. Ele é tocado pela presença. A presença cuida dele. Por quê? Porque Deus ama o levita. Deus ama. Eu vou encerrar agora. Fica de pé toda a igreja. E Davi está sentado. E Davi já sabe como buscar. A Arca da Aliança. Mas primeiro chega um soldado e diz assim. Meu rei. Eu quero contar uma história. Ele disse. Me conta a história. Que história é essa que você quer contar? Ele disse. Meu rei. Lembra da Arca da Aliança. Ele disse. Estou martelando todo dia aqui. Como é que eu vou buscar a Arca? Porque a presença. Depois que Deus matou o Zá. Agora que eu vi que a Arca tem um são mesmo. Agora que eu vi que o poder de Deus é grande demais. Ele disse. Meu rei. Eu quero dizer uma coisa. Deus não só matou o Zá. Mas Deus começou a prosperar a casa de Obed e Edom. Meu rei. Ele estava endividado. Devendo. Estava devendo imposto aqui no reino. Estava devendo a todo mundo por aí. Mas sabe o que aconteceu? Faz três meses só. Ele pagou as contas. As vacas não morreram mais nenhuma. O cachorro está feliz. O papagaio está feliz. A família dele esbanja a saúde. Ele é um homem que está tão feliz. Que às vezes não consegue nem dormir de tanta felicidade. Só sabe agora pegar o seu violão. A sua harpa. E tocar e louvar ao Senhor em gratidão. Por tudo que o Senhor fez. Três meses Senhor. Três meses. A história dele mudou. Sabe por quê? Porque muito tempo o Senhor. Ele vem. E nada acontece na casa dele. Há vinte anos. Nada acontece na casa dele. Mas em três meses que a presença chegou. Ah. O que não aconteceu em vinte anos. Aconteceu em três meses. Porque a presença ela tem o poder. De retroceder. De pagar todo atrasado. Tudo aquilo que você esperou. E não aconteceu. O Senhor está dizendo. Se prepara. Porque em três meses. Eu vou fazer milagres sobre a tua casa. E sobre a tua vida. Não muda a tua essência. Não muda a tua aparência. Não muda o que eu coloquei dentro de você. Porque o que está dentro. É a presença. E tudo que você precisa. Para mudar a tua história. É a presença do Senhor. É somente a presença de Deus. Que você precisa. E a sua história nunca mais será a mesma. Você crê. Dá uma glória para o Senhor. Oh, aleluia Senhor. Deus é fiel. Nunca perca a sua essência. Deus tira o povo do Egito. E diz assim. Eu tirei vocês do Egito. Agora não se esqueça. De onde eu tirei vocês. Mas Isaías diz assim. Que não vos lembreis do passado. De coisa ruim. Mas de onde Deus. O milagre que Deus fez na tua vida. Você não pode esquecer não. Quando o ladrão chegou para lhe matar. E Deus não permitiu. Você não pode esquecer nunca mais ali. Você já era para estar na cova há muito tempo. Mas Deus não permitiu. Que você estivesse lá. Por quê? Porque a história continua. Ainda que Saúl diga assim. Eu vou matar Davi. Deus está dizendo. Tem história. Aqui você não toca. Aqui tem promessa. Você não toca. Você é um Davi. Por isso que você não morreu ainda. O gigante não lhe matou. O ladrão não lhe matou. O assaltante não lhe matou. Porque você tem promessa. Amém?